Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós viemos fazer este vídeo para mostrar os filhotes da Capitú. Ontem nós colocamos um vídeo curto, um shorts, mostrando que a Capitú estava esperando dois filhotinhos do trovão, que é o nosso pincher. Então, durante a madrugada, ela começou com as contrações, teve todo o processo e teve estes dois lindos filhotes aqui. Pessoal, como vocês podem ver, os filhotes nasceram sadios, muito bonitos e com muita saúde. E a nossa cadelinha Capitú também continua saudável e muito feliz. E como eu falei, a Capitú teve dois filhotes. Este, acinzentado com branco, é macho. E a outra, preta e branca, é uma fêmeazinha. Dizem que este cinza é raro de aparecer. Eu, particularmente, ainda não havia visto um pincher acinzentado desta forma. Ele é lindo, não é? Eu acho que vai se chamar Zeus. E a fêmea, Chiquita. Mas ainda não é certo o nome dos cães. E olha só, pessoal. Para quem não conhece, este aqui é o trovão. Este pincherzinho preto aqui. Está junto com as nossas chihuahuas aqui. A Bia e essa outra aqui, pulando, é a branca. Além deles, temos um vudog ali, que é o Puck. Ele é bem relaxadão lá. Fica deitado o tempo todo. Não brinca muito. O negócio dele é comer mesmo e ficar deitado. Até para passear, ele é preguiçoso. Então, está aqui, o pai das crianças e esse cara aqui. Trovão. Ele é bem bonito. Tem uma expressão bem marcante do pincher mesmo. Esse é o trovão. O pai das crianças. E como vocês podem ver, nós tivemos que separar a Capitu, os filhotes, dos outros cachorros. A Capitu, no momento, ela não aceita nem ver o trovão pintado na frente dela. Fica braba. Não quer ver o trovão pela frente. Então, por isso ela está separada aqui, cuidando dos filhotinhos. Pessoal, se vocês acham que essas maravilhas lindezas merecem um like aí do nosso canal, deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.